E aí galera, beleza? Mais um dia aqui do canal, que é mesmo só o vídeo plus, galera, tô aqui com o vídeo, vou pra vocês aí, mano, o vídeozão do brabo aqui, ó, de oito e o balpão E seguinte, galera, olha a continha que nós tá, mano, a conta da Bruninha, a conta da Bruninha, a conta mais desejada do YouTube, galera, essa conta aqui, mano Eu comecei há uns dois, três meses atrás, do zero, galera, peguei ela do zero, gravei todas as partidas, tá tudo no canal, então, mano, procura a playlist aí se você quer assistir, beleza? E, mano, a conta tá aqui, velho, ó, não sei o que eu vou fazer, eu quero lanzar a Veneza nela, tá ligado? Galera, eu tava gravando esse vídeo aqui, mano, só que eu fui uma partida e perdi, mano, vocês sabem que eu gravo todas as partidas, né? Eu perdi, só que deu um problema na gravação, mano, deu aquela merda de tela preta de novo, mano Então, ó, eu tava com uma sequência de cinco, se vocês for ver lá no meu último vídeo, tava com sequência de cinco, acabei perdendo, ainda foi pra um brasileiro nojento ainda, galera Mas tá aqui, galera, ó, todas as partidas foram registradas, mano, ó, tamo quase com... é, na real, tava melhor a porcentagem, né, mano, que nos últimos vídeos aí, ó, comecei a perder, né, galera, porque Berlim é foda Mas tamo com quase noventa por cento de virtude, né, Bruninha, vou ser muito desejada E, galera, é o seguinte, eu quero ativar a Veneza nela aqui, ó, mas tá foda, acho que a gente tem que juntar um pouquinho mais difícil, né, aqui juntar o quê, galera? Você joga assim mesmo Vamos lá, galera, ó, pegamos aqui, ó, ó, galera, vocês sabem que Berlim é... Berlim é foda, né, ó, Berlim é foda, olha o nível do cara que nós pegou, ó, cam... Eita, pega, mano, ó, mandou chat? Vamos ver se dá pra... vamos liberar como amigo aqui, ó, todo mundo, todo mundo, isso, todo mundo pode chamar a gente Ó, ele tá que manda chat, mano, ó, esse gadão, ó, esse gadão, ó, esse tiozão, ó, ó, vamos lá, galera, matamos três bolinhas da Braba... Nossa, galera, essa continha aqui da Braba tá quem tá abençoado, hein, mano, olha a saída pras linhas, mano Galera, quando eu entrei eu tinha até esquecido, mano, que eu tinha pegado esses lendários, mano, eu nem lembrava Mas eu fiz um vídeo lá, mano, é... pegando... gastando umas notas, né, com os lendários, ó, vamos lá, galera, ó, tem que jogar aqui, ó Nossa, galera, tô com medo, mano, de jogar aqui de branco, ó, mas vamos lá, eu vou acertar a força, ó Beleza, galera, na real era pra jogar mais forte Uh, galera, era pra me adicionar como amigo também, aqui, ó, vamos adicionar, beleza Galera, vamos... ah, mano, o mais foda é que ele é cambojano aí, mano, quem manda se camboja é o quê, mano? Olha o nome do país Galera, vamos tentar pegar aqui azul já, ó, joguei fraco, não vai dar Tinha que ter jogado um pouquinho mais forte, né, vamos ver se vai dar, ó É, não vai dar, vai correr demais, mano, vai virar bagunça Então, ó, vamos tentar pegar azul agora já, ó Nossa, cabecinha, ó, acho que eu tô... acho que eu tô mal acostumado, mano, com esses taquinhos aqui, mano Acho que depois daquele último vídeo lá que eu tô com os taquinhos, mano, eu tô mal acostumado, ó Se eu colocar fita pra trás aqui, mano, eu vou ficar trancado, provavelmente, então, ó Será que eu vou ficar trancado? É lógico que eu vou ficar trancado Nossa, mano, esse joguinho... mano, eu vou ter que colocar fita travando aqui, ó E pegar por baixo ali mesmo, tá ligado, ó Isso, por aqui mesmo, ó Entendeu, criança, ó Mano, a tabela passa no meio também, né Acho que eu vou pegar... vou acabar pegando no meio, mano, ó Ou não, não, eu vou pegar no meio, galera Só que tem que parar... não pode ficar atrás da roxa ali, mano, ó Ou não, galera... ixi, não, galera, eu vou ter que pegar... nossa, galera Mano, vou fazer o seguinte, vou tentar aqui, mano, ó Dá pra me pegar aqui, mas dá pra pegar aqui também, ia ficar muito feio, mas vou tentar pegar aqui, ó Vamos lá Uma tabela mais larga aqui, ó, mas vamos tentar lanzar Ó, nossa, galera, olha o tempo, mano, como vai, mano Tá tirando esse tempo aí, criança, ó Nossa, hein, não tem buzinada, meu, mano Ô, tela verde, poço Ô, cabecinha, mano, você não arma nada Será que... mano, será que dá pra gente se conversar com um amigo já, mano? Ó, galera, passamos já até o primeiro Vão tirar um pentezão do brabo, passamos o primeiro da liga aqui, ó Ó, o maninho quer jogar de novo, galera Será que a gente joga de novo com esse gado aqui, ó Galera, eu vou tentar jogar de novo só pra ver se libera os chat, mano Eu quero que libera os chat lá Que você escreve o que você quiser pra ver o que ele vai mandar, mano Vamos lá Pegamos o Go Home aqui, né Mano, esse cara tá me tirando, velho Ah, galera, nem liberou, mano, o bagulho Ah, não, né, ele não tem graça Nossa, galera, bloqueia a tela de novo, mano Vamos lá, cabecinha, mano Mano, se esse gado é de mim sem, sei lá, no taco, velho Nossa, galera, é o cara teu taco bilionário, mano Ó, ele tem 21 anéis em bicho, galera Eu fiz merda, mano Não devia ter feito isso, ó Sorte que a saída dele não ficou tão boa, mano Eu não percebi que ele era em nível tão alto assim, mano Ó, 21 anéis em Berlim, essa criancinha tem, mano Ô, mano, o cabecinha, mano É bom você errar, velho, ó E quer jogar sério ainda, ele não quer simpatia com a Bruninha, não, velho Ó, Bruninha PJL da Braba Galera, é muito foda você manter essa porcentagem aqui Porque é o seguinte Se você perder uma, a porcentagem desce 1% Agora, se você ganhar, ela nem sobe Você tem que ganhar não sei quantos pra subir 0,1%, entendeu? É foda, mano, manter, ó Mas é o seguinte, mano Esse cabecinha, ó, fez a maior escolha da vida Não, pera Ele fez a pior escolha da vida dele Jogar com a Bruninha lá, ó Já ficou trancado na vermelha Essa vermelha não cai num mergulho duplo E agora a cabecinha aqui que você vai lanzar Mergulho duplo não cai, galera Uh, passou pra azul, mano Olha que nojento, galera Você vai tomar um Mandou bem Ai, mandou bem Ai, Bruninha elogiando Ó, galera, a continha Galera, eu vou fazer o desafio ainda com a Bruninha, mano Eu tô devendo pra vocês aí, ó Já falei com ela Ela topou, entendeu? Agora só falta a boa vontade do... A boa vontade, a coragem do Guilherme jogar, né? Olha lá, galera Falei que não cai num mergulho duplo Agora, galera, é o seguinte A gente não pode pegar essa amarela Por quê? Porque é ela que vai liberar o jogo aqui embaixo, entendeu? Vou jogar meio que na... Na bunda aqui, ó Da vermelha dele Daí vai... 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 Lanzar a PJL, ó Vamos lá Ó, a cabecinha, ó O que a gente faz, mano? Vamos jogar aqui, ó Pra bater na borda, entendeu? Bater na borda E bater na vermelha e cair, ó Beleza Nossa, galera Mas não descolou do jeito que nós queria, né? Mas o que a gente faz? A gente lança uma tabelinha aqui, ó Galera, foda que é essa preta, hein, mano Ela tá ruim, velho Vamos ter que fazer aqui Tabela com a branca, velho Uh, não Ah, galera Eu não acredito que eu fui de branca numa bola dessa, não Cabecinha Ah, não, jogo Você tá me tirando, jogo Ah, ah, não Uh, não, galera Nossa, mano Ah, não, velho Ah, mano Erra essa tabela Por favor, mano Por favor, erra essa tabela Ai, vou fazer uma dupla ainda Não, não Ah, não, 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 não Joga fraco Não, assim Você vai acertar, mano Joga fraco Ah, não Vai, seu Seu velho ruim, mano Ah, não Nossa, venez da off Como assim, mano Sai daqui, promoção Ah, não Galera Me deu ter Nossa, velho Ah, não Ah, não Ah, só Tinha que Cabecinha, mano Nossa, velho Desanimei já Ah, não, velho Como que eu vou de branca numa bola dessa, mano Não era pra bolinha seguir depois que batesse ali, velho Volt, mano Ah, não Olha, não matei nenhuma Ah, o jogo Ah, não Meu menino Se você for de listrada, você Dá a bunda, mano Se você for de listrada, mano Já vi isso aí, mano Nossa, mas de lista tá Não, não, não Quer dizer lista que tá fácil Não, se você for de lista, você dá a bunda, velho Ô, mano Tu é gay, velho Tu é gay, mano Ah, não, galera Nossa, você conhece de quanto, mano Filha da mãe Você é gay mesmo, mano Tu é gay, mano Nossa, galera Ah, não Nossa, eu tô bravo sério mesmo agora Nossa, velho Que jogo mil ladrão, mano Coloca nível 50 pra jogar contra nível 111, velho Ó, a bichar Ah, lá Ó, é gay, mano A bichar, a bichar Ah, não, velho Nossa, galera Olha como o jogo parou, velho Nossa, sorte que ele é Nossa, mano Essa verdinha aí Mano do céu Ó Vai de branca, jumento Nossa senhora, galera Meu Deus, galera Sorte que nesse outro bal Tem cara que é ruim, mano Mata essa bolinha Vamos ver Vamos ver Eu duvido se eu matar essa bolinha Se você matar essa bolinha Meu bruco É seu, mano É todo seu, mano É seu, bichar Ah, não Vai de branca Por favor, mano Ah Muito bem Bruco seguro Nossa, galera Mano do céu Mano do céu Esse cara tá me tirando Não, 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 não Ah, não, galera Nossa, velho Sorte que essa maldiça Foi de branca Sorte, mano Sorte, galera Ó, falei, mano Se você matar Mas tem um porém Se for de branca Entendeu, galera? Foi um trato bem feito Nossa, galera Mano, vocês estão ligados, né? Que a miniclip faz isso de propósito, galera Não é nada que Ai, o cara é bom Não, ela faz isso aí, ó Pra você ir lá e comprar a ficha do Guilherme depois, mano É tudo manipulado esse jogo, velho Vocês que acham que não é, ó Vocês estão moscando, mano Ah, mano O cara nível 101 mil anos Uma tabela com a branca daquela, mano Ó Beleza, cabecinha, mano Pelo menos Não vamos perder duas Duas seguidas, né? Duas seguidas, velho Ó Feitinho aqui, beleza Do brabo Nossa, galera Que medo, mano Que medo, mano Quase que eu Nossa, quase que eu ia tomar uma macetada Vocês sabem aonde, né, mano? Ó Aqui, cabecinha, ó Você não arma nada com o Guilherme, ó Ah, saiu da partida, né? É isso que eu gosto, mano Eu gosto de respeito, beleza? Ó E cada partida que a gente ganha aqui É um nível que a gente sobe, né? Tá foda, mano Quem disse que eu quero subir de nível, hein? Posso saber? Vamos lá de novo Ah, não, galera Não sei como eu perdi pra aquele coroa ainda, mano Ô, mano Eu fiz a tabelinha pra descolar o jogo E fui de branca, mano Essa ideia é nossa, ô Ô, ô, ô Jô Por favor, mano Matar uma bolinha Não vai de branca É isso que eu te peço, mano Uma bolinha Beleza Só não vai de branca agora Isso, mano Nossa, velho Ó As vezes é tão forte, mano Tão fácil Mas aquela marrom Aquela marrom ali Não sei se passa Ó, vamos pegar essa aqui já Então, ó Beleza, galera Agora é o seguinte A gente tinha que fazer o quê? Desbloquear o quanto antes Essa marrom nossa aí, ó Entendeu? Foda, galera É que aqui não vai desbloquear, mano Ó, vamos ver Desbloqueia, mano Liberdade cantou Nossa Mexi na preta, mano Nossa, galera Ferrou Ó Será que essa aqui Mano Passar, velho Mas a minha roxa Tá na frente, mano Uma roxa Uma roxa, mano Nossa, velho Vou ter que ir lá embaixo Tá jogada feia, mano Bate na preta e trava Beleza Nossa senhora Galera, cada vez que eu jogo Tá ficando pior o jogo, mano Nossa Parece que eu tô com Ó Fora que não tem retorção Agora pra descolar Essa roxa aí, mano Olha que merda, mano Beleza Mexi ali Mas Mano Ixi, galera Perdi mais uma, velho Perdi mais uma Por quê? Eu tenho que pegar essa aqui, mano Não tem onde cair Isso aqui, mano Ó Será que se a gente fazer uma tabela aqui Colocar efeito pra trás Galera, ó Aqui vai ter que ser sorte Ó Efeito pra trás Força máxima Tem que matar a bolinha E descolar Mano do céu Nossa De que ser espanhol Mundial Pô, mano Eu tenho vontade de chorar, velho Onde parou, mano Como que eu fui de branca Numa bola dessa, velho Vai, 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 vai Olha lá Olha pra onde bola, cara A bola fica pra esses Esses ali, mano Ali Olha o nome da mundiça, mano Eu não acredito que um cara Chama ali, mano Ali, mano Ali aonde Fiquei Fiquei a fanhoto Putz, mano Ah não, velho Não dá pra jogar o Itubal Mais, velho Olha isso Eu não acredito que você vai pegar Essa preta numa finérrima, mano Ó Nossa, mano Se talvez você mata a preta aí Ou não Ou eu tô falando merda Ó, será? Joga forte pra ver se você não Mata a preta aí Se eu comer Ih, matou a preta Joga forte Putz, galera Onde parou, mano Ai, que medo, galera Olha Ai, não Mas é o amigo que fala Não, eu não vou cair Eu vou deixar na boquinha No furrebinho Pra você matar Nossa, vai lanzar uma dupla Ixi, não Não mata Ui, meu Deus Galera Que sorte do caramba Nossa, galera Mas agora Mano, eu tô com medo Tô com medo Porque Ó, vou fazer o seguinte Eu vou fazer essa bola branca Vim aqui, ó Vim por aqui Galera, por quê? Porque se Se tivesse Quando a bola branca Você vai fazer a tabela Ela tá muito próxima Da borda Aqui, ó Ela corre demais Tá ligado? Então a chance de ir branca É maior Eu prefiro tentar fazer Uma tabela mais larga Assim, ó Entendeu? Ó, só não vai de branca, mano Por favor Por favor Não vai de branca Ai, ai, ai Vai, mata, mata, mata Ai, uva Uva Isso, mano Beleza Tá bom, mano Ganhamos três Perdemos um Pra quem Como chama Maldiça Gohome Sei lá, mano Ah, galera Esse foi o vídeo Aí, mano Eu não tive um bom desempenho Aí hoje, não Mano, mas sério mesmo Os jogos, mano Tava parando tudo Mano, eu não sei o que que é, velho Os jogos Tava parando muito difícil Vocês viram que eu tentava resolver E ia de branca, mano Nossa, aprendi com quem? Ó, galera A quantia da Bruninha aqui É da Braba, ó Tá? Vamos ver quantos lendários tem Um, dois, três, dez Vinte, quarenta e dois Nem dá Não, vamos ver Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Sete lendários, galera Ó, sete lendários Um, dois, três, quatro Cinco, seis Seis tacos Faltam uma peça só, galera Nossa, eu vou colocar Lanzar umas notinhas aqui Vamos ver a liga semanal Como tá, mano Dá Braba Ó, tamo em primeiro aqui Mas é foda Os caras já tá tudo na bota aí, ó Tão tudo na bota de meiota, mano Mas é isso aí, galera, mano Faz o seguinte Deixa o like aí no vídeo Se inscreve aí, ó Comenta alguma sugestão Que eu posso fazer Da Bruninha aqui, né Algum vídeo e tal Beleza, galera? E é isso, mano Comenta alguma sugestão De vídeo aí, mano E é isso, galera E cabecinha, mano É nóis, galera Falou E quer comprar ficha Chama no WhatsApp, beleza? Quer comprar a nota Tá na descrição E é isso, galera Um grande abraço Para todos vocês E fui E aí E aí Obrigado.